Dos 100 anos de Guaxupé, em 89 deles a Associação Comércio e Indústria de Guaxupé esteve presente. Por isso, contar um pouco da história do município é também contar um pouco da história da ACIG. A proposta é eternizar esse momento e não deixar morrer tudo aquilo que fizeram no cinquentenário. O resultado da proposta é uma publicação de 224 páginas e um vídeo em DVD que trazem uma história para contar o passado, o presente e o futuro. Primeiro, nós pensamos que era um momento de buscar as pessoas que começaram a nossa história. Então, a parte que a gente fala no documentário, o passado, são os pioneiros, gente de garra, que começou tudo isso acreditando que Guaxupé valia a pena. O documentário traz um compacto também do evento que a ACIG realizou em junho deste ano. A jornalista Helene Garcia foi uma das responsáveis pelo conteúdo da publicação. Esse documentário, né, dos 100 anos de Guaxupé, ele vem sendo trabalhado desde março. Então, assim, ele faz parte de um projeto dos 100 anos de Guaxupé, onde a ACIG realizou um jantar, onde várias famílias foram homenageadas, os destaques empresariais, enfim. Então, nesse documentário, tem a história resumida, que a gente, como são muitos dados, a gente tentou resumir em uma página só, por família ou por homenageado. Além dessas histórias, tem fotos antigas de Guaxupé, as fotos do evento, né, do jantar, a foto do jantar das crianças, que a ACIG também promoveu, que é um projeto que eles têm dos atletas do futuro. Tem alguns homenageados especiais, então, assim, ficou um material bem bacana, eu acho que o pessoal vai gostar. O documentário impresso teve tiragem de mil exemplares. Alguns foram distribuídos aos convidados da ACIG durante a cerimônia de lançamento. Foi exibido também um trecho do documentário, que tem 1 hora e 40 minutos de duração. A gente quis mostrar no vídeo quem não foi no dia do evento e para daqui 10 anos, 20, 30 anos, muito mais, entendeu? De mostrar todas as famílias que foram homenageadas, as empresas. Dei, teve uma homenagem da rainha do cinquentenário, a de agora do centenário. Claro que a gente, assim, a gente se empenhou muito, como eu disse, desde de março, abril, a gente vem trabalhando. A gente fez com muito carinho. Hoje, pelo que as pessoas falaram, eles gostaram, né, ficaram satisfeitos. Mas eu tenho certeza que hoje ele não vai ter o valor que ele merece. Eu acho que daqui a 50, 60, 100 anos, né, aí que eu acho que ele vai ter valor.